E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aí galera que acompanha o canal, Paulo Mecânico, como é que vocês estão? Chique e bacanizado rapaziada? Começar esse vídeo aqui hoje, é... A pedido de um inscrito aí, me pedir umas ideias aí, tem uma máquina igual essa minha e me pedir umas orientações aí Que tá com problema lá no torno dele, e vou tentar, vou tentar ajudar, como eu faço com muitas pessoas Eu tento ajudar as pessoas, só que muitas vezes as pessoas usam de má fé com a gente Mas, vamos fazer o bem sem olhar a quem né, tem aquele ditado que diz Vamos lá rapaziada, ó, esse torno é aquele torno Nardine Cibolim, que vocês conhecem aí, já viu em vários vídeos Só que o inscrito aí, me disse que, nos comentários, que tava com problema na... É... No avanço aí de desbaste do torno Tava com problema no avanço Não tava funcionando o avanço do torno, qual é o avanço? No torno Nardine Cibolim, existe dois tipos Existe o fuso E existe a vara, né Isso aqui é pra... é... o automático do torno Isso aqui é pra fazer só rosca, certo Tem tornos que não tem... A vara, só tem o fuso Aí, você tem que usar direto o fuso É nos tornos mais... No... Nos tornos mais antigos, né Não tem caixa Norton, certo Esses panos aqui, a gente bota aqui pra ficar limpando o torno Aí, ele disse que tava com problema O carro não tava... Não tava andando Como assim, Paulo? Explica pra gente Ó, seguinte Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem que isso aqui não vai rodar, ó Eu vou ligar aqui o torno, ó Ó, tá vendo? Não tá rodando, ó Mas o torno tá... Trabalhando O que é que eu preciso fazer? Primeiramente aí, pra ele olhar aí no torno dele, certo? Primeiramente Aqui, nós temos a alavanca Que faz o sentido da rosca Sentido da rosca Rosca direita Rosca direita e rosca esquerda, certo? Pra baixo é o que? Rosca direita Pra cima, rosca esquerda Certo? Aqui é neutro O que é que toca essa alavanca aqui? Essa engrenagem aqui, ó Essa engrenagem aqui é a engrenagem motora Certo? Engrenagem motora Ela que faz rodar o trem de engrenagem aqui, ó Certo? Ó, eu vou rodar aqui a placa com a mão Ó Ó Tá vendo aí, ó? Tá rodando, né? Só que aqui dentro Aí, galera Voltamos aqui Porque chegou um rapaz Eu tive que atender o rapaz aqui O que que acontece, ó? Aqui eu vou engatar aqui, ó Quando engata aqui Ele mexe ali dentro, ó Dá pra ver ali, ó? Dá pra ver, ó Engata a rosca direita E rosca esquerda É duas engrenagens, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Bom, tá ali, ó Essa de lá de cá Ela faz rosca direita A do lado de cá É rosca esquerda, certo? O que que acontece? Tem uns parafusinhos aqui, ó Certo? Tem que olhar aí Se o torno seu aí, meu amigo Não tá Deslizando Essa engrenagem no eixo Certo? Os parafusinhos, ó Beleza? Aí você vai engatar aqui Rosca direita E vai Rodar, ó Você já tá vendo que Tá rodando lá, né, ó Ó Automaticamente Tá rodando O trem de engrenagem, ó E automaticamente Roda Baixar aqui pra vocês verem, ó Porque roda tão devagar Que vou ligar o torno É melhor Ó Vou ligar o torno aqui, ó Ó Tá vendo? Aqui É O automático Ele disse que Não tá funcionando Outra Outra coisa que Pode fazer Não funcionar Essa caixa Caixa de engrenagem Caixa Norton Que a gente chama, né Porque Aqui É a posição Para mudar De fuso Para vara Se eu botar Aqui, ó Deixa eu botar aqui De um jeito aqui Pra vocês verem aqui, ó Pronto Bem aqui Ó Passou Passou Pra Fuso Agora eu vou dar um Vou tentar aqui Fazer um jeito Que não engate Ó Pronto Tá aí Acho que deu certo Ó Ainda tá engatado Pronto, ó Aqui Ele não engatou Você sempre tem que conferir Se Essa alavanca Tá bem engatada Conferir as alavancas Porque aqui dentro Tem a engrenagem Ó Foca, meu filho Aí, ó Tá vendo Você tem que conferir Senão, não Eu não vou ligar o turno Porque pode dar problema No meu turno Certo? Mas eu vou rodar com a mão Ó Não Não engatou Tá vendo, ó Tô rodando Tô rodando E não E não Roda E aí, meu patrão Ó Não Show Tá show Hoje eu Aí, rapaziada Agora eu vou ajeitar A alavanca aqui, ó Tá rodando lá O fuso Certo? O fuso tá rodando Fuso não A vara, né? Fuso não Ó Tá vendo aí? Se eu mudar pra cá Eu não sei aí Como é que tá O turno do rapaz Que pediu pra mim Fazer esse vídeo Mas Tô tentando ajudar Se eu botar pra cá Ó Não engata Tá vendo, ó Não engata, ó O que eu tenho que fazer? Dar uma rodadinha aqui Com a mão E Ó Engatou, ó Você sente que ela engata A marcha Entendeu? Isso aqui é uma caixa de marcha Querendo ou não É uma caixa de marcha Ó Já passou pra fuso Vou ligar o turno de novo Agora é fuso, ó Aqui é rosca Certo? Ó Afastar aqui Ó Tá vendo, ó Aqui é rosca, ó Ó Que é rosca Tô fazendo rosca Certo? E se eu ligar Do jeito que tá aí Do jeito que tá aí Eu ligar aqui Não faz nada Porque Aqui tá pra rosca Não tá pra Pra desbaste Aí o que que eu faço Ó Já passei Andando o turno Já passei, ó Agora eu vou ligar de novo E vou ligar aqui, ó Tá vendo que tá se mexendo Ó Tá vendo, né? Pronto Aqui foi o que ele disse Que não tá funcionando Tá com problema lá Aqui, ó Esse botãozinho aqui de baixo É o automático Daqui, ó É o carro transversal, ó Isso aqui é pra fazer Tem que buzinar Na hora das gravações Isso aqui é pra fazer Faceamento de peça Como Disco de freio Faceamento de peça Fazer usinagem Disco de freio É Fazer em platô de caminhão Platô de carro pequeno Esse tipo de serviço Certo? Aqui Esse avanço aqui Você comanda por aqui, ó Aqui tá direita Ele tá vindo pra cá Pra cá Se eu botar pra cá Faz o que? Sempre tem que conferir Se engatou Sempre Sempre tem que conferir Sempre rodando aqui, ó Agora Ele rodou pra cá Vocês viram que ele rodou pra cá O sentido O sentido de corte Do torno mecânico É sempre pra cá, ó Sempre pra cá Ah, Paulo Eu quero fazer uma rosca Esquerda Certo? O sentido é esse Só que A rosca esquerda Ela é Pra cá O carro tem que vir Da esquerda Pra direita Rosca direita É da direita Pra esquerda Certo? Isso aqui é só Coisas básicas Que eu tô mostrando pra vocês Pra quem tá iniciando É isso Isso aqui não é pra quem Trabalhar com torno Já é torneiro profissional Isso aqui é Tentando fazer Pra ajudar as pessoas Que tá precisando Certo? Vamos lá Ó Vou ligar ele Sentido De De corte Aí, ó Sentido de corte A alavanca lá Tá Sentido Rosca Esquerda, ó Vou levantar aqui, ó Vocês vão ver Que ele vai vir Pra cá Ó Ó Dá pra ver Ó Acho que deu pra ver, né? Entendeu? E tanto faz Pra esse carro também Tanto faz Você muda a rotação Aqui Por lá Não é por aqui Vocês viram que No vídeo que Tava indo pra cá Assim, né? Indo pra lá Agora eu vou puxar Pra vocês verem Como é que vai, ó Pra cá, ó Contrário Entendeu? Contrário Agora, Paulo Me diz uma coisa O A vara Tá rodando Igual o Deutorno Tá do mesmo jeito O que é que pode ser? Se a vara Tiver rodando E aqui Não tiver Trabalhando Que esse aqui, cara É como fosse É O engate Um sincronizado De uma caixa de marcha De um carro Vamos dizer que seja assim Aqui dentro desse avental Esse aqui a gente chama De avental Eu aprendi assim Lá no Senai, né? Eu aprendi Assim Certo? Sema de avental Isso aqui O que que acontece? Aqui dentro Tem vídeos meus aí Abrindo isso aqui, ó Se você quiser Ir nos vídeos pra trás Tem É porque muita gente Não assiste Os vídeos Pra trás Ele entra no canal Hoje Ele só assiste O vídeo de hoje Ele não assiste Os vídeos pra trás Aí ele não consegue Entender A história Entendeu? O que que acontece? Aqui dentro tem Muitas engrenagens É porque não vai dar pra Pra mostrar Não dá pra mostrar Vamos ver se dá Ó Não dá pra ver Mas ali dentro Vamos dizer que aqui Vamos dar um exemplo por aqui Ali dentro Deixa eu dar uma rodada Aqui nesse negócio Pera aí Isso aqui faz parte De mecânica É Não de torno É mecânica Dos caras Que ajeita torno Certo? Isso aqui é uma dica Muito bom pra galera Que tem Um torninho velho Igual o meu Vocês tão vendo Que aqui tem um rasgo E chaveta, né? É na vara toda Na vara toda Vai embora pra lá Vai embora O que que acontece? Lá dentro Ó Lá dentro Vocês podem ver Que tem uma chaveta Ó Tem uma chaveta lá Pode ser O seu caso aí Meu amigo Pode ser O seu caso aí Meu amigo A chaveta Dali de dentro Daquela peça Ela Soltou Quebrou Ou Caiu Você não viu Certo? Mas dê uma olhada Naquela peça ali Ó Dê uma olhada Naquela peça lá Que você vai ver Se ela estiver rodando Aqui Normal Com certeza O defeito vai ser Ali Onde eu mostrei Agora Vai ser ali Naquela chaveta Nessa chaveta aqui Porque a chaveta É a que faz É Transformar A força da vara Pra cá O carrinho aqui Certo? O carrinho aqui Se ela rodar Mas rodar em falso Lá dentro Não vai movimentar Só vai engatar Aqui Ó Na Na Rosca Né? Na rosca Certo? É Tomara que eu tenha conseguido Ajudar Aí Alguém aí Nessa parte Certo? Nessa parte aí Da Da mecânica Aí do torno Porque Essa mecânica aqui Quando o cara Um monte de torneiro Mecânico Ele não sabe Ele sabe trabalhar Na máquina Sabe trabalhar Sabe fazer uma rosca Sabe Fazer medida de enrolamento Sabe fazer tudo Só que ele não sabe A mecânica do torno Certo? É Quando você Sabe trabalhar Na máquina Sabe fazer peça E sabe consertar A máquina Em si Aí você É Top das galáxias Entendeu? Porque Muitas vezes Muitas vezes É Quebra uma máquina Dessa Que isso aqui É uma máquina Isso aqui quebra É igual um carro Quebra também Você Tem que ligar Para o mecânico O mecânico tem que vir Tem que Consertar E você Sabendo Consertar Você mesmo Conserta Não é difícil Você tem que tirar Aqui Eu já expliquei Como é que tira Esse avental aqui Tem que ir aí Nos outros vídeos E Assistir aí Beleza? Tomara que eu tenha Conseguido ajudar Alguém aí Com esse vídeo E Outra galera Eu não estou Sem fazer vídeo Estou sem fazer vídeo Porque Estou sem conteúdo Lá para os caminhões Certo? Aí Essa semana Praticamente Não fiz vídeo Não fiz vídeo Vou fazer esse hoje E Só Deus sabe Quando Eu vou fazer outro De novo Mas Eu vou ficar Aqui Nas correrias E vou tentar Trazer Conteúdo Para vocês Peço a vocês Que apoiem O canal Desculpa aí Rapaziada Continue Assistindo Continue Se inscrevendo Que a gente Vai tentar Trazer Conteúdo Para a galera Aí O que a gente Fez aqui Para a oficina Eu ia Comprar Esses Cavaletim Mostrar Para vocês Aqui Eu ia Comprar Mas É Fui no Ferro Velho Fui no Ferro Velho E Compramos O material Compramos O material E a gente Fez Essas Preguiças E aí Aqui Para a oficina Porque Eu estava Olhando Aí Na internet Saia Por 170 Reais Quatro Preguiças Quatro Quatro Preguicinha Aí Pensei De comprar Mas eu Digo Eu sei Fazer Vou Comprar Aí Para fazer Essas Três Aqui Essas Três Preguicinha Quatro Preguiças Dessa Na internet Parece que é Cento e poucos Reais 170 160 150 Não sei Não me lembro Mais Para fazer Essas três Eu gastei 70 reais Certo Encareceu Mais Porque Eu comprei Essa barra Chata Aqui Nova Certo Comprei nova Que não Achei No Ferro Velho Tive que Comprar nova Mas Saiu 70 reais As três Aqui Compensa Fazer Beleza Rapaziada Se você gostou Faz o que Deixa o like Se inscreve Compartilha Tamo junto Rapaziada Que Deus Venha abençoar Vocês Como vem Me abençoando Tudo de bom Tamo junto